E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo Carex High Grey Racing a mais um episódio. Lembrando que aí, nos comentários, vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse. E, gente, nesse vídeo eu vou estar dando continuação aonde eu expliquei no episódio passado sobre o que iria estar fazendo. E nesse vídeo eu vou estar juntando e conversando com vocês, né? Eu fiquei juntando as caixas, né? Pra gente ver se conseguia pegar o carro exclusivo que eu tava tentando fazer e tudo mais. Então é isso. Esse é o vídeo. Foi tirado da live que eu fiz aqui no canal. Então espero que vocês gostem. Deixa eu ver aqui. A gente tem corrida limpa. Tá. Vamos pra cima aqui. Polícia. Não tem. Não tem. Duelo. Não tem. Corrida. Não tem. Procurando. Corrida. Isso aqui é corrida? Ah, corrida limpa. Não quero fazer corrida limpa, cara. Essas missões de corrida limpa é muito chata, pela fé de Deus. Tá. Mas também a gente não tá encontrando mais nenhuma outra missão aqui de corrida pra cronômetro. Vamos tentar essa do cronômetro aqui. O jogo é 500 megabytes pra baixar ele. Por isso é pesado pra mim. Caramba, você acha pesado 500 megabytes? 500 megabytes, pelo menos pra mim, é um jogo bem, bem leve, véi. Que questão do tamanho. Mas aí depende do seu celular também, né? O meu celular, ele tem bastante espaço, mas ele não é potente, o meu celular. Como assim? O meu celular tem espaço pra instalar os jogos, mas não é potente porque só tem 4 GB de RAM. William, eles até adicionaram a mesma cor que tem no BMW Need for Simonstant na nova atualização do Railway 103. Caraca, eu vou ver. Ih, gente, travou o jogo aqui. Beleza, o jogo travou e destravou. William, já jogou Project Drift 2.0? Esse é um jogo mobile? Esse jogo aí nunca joguei. Caraca, essa daqui tá difícil, hein? Aê! Ganhamos essa corrida. O meu é de 2016, tem 8 GB de espaço. Ah, entendi, realmente. 8 GB de espaço, galera, é um celular que infelizmente não cabe muito jogo, então compreendo. Eu já tive celular de 8 GB e eu sei o sacrifício que é tentar instalar jogos. Tem um jogo aqui de nocaute, corrida limpa, corrida limpa. Eu queria uma corrida normal, velho, pra conseguir caixa. Isso aqui é o quê? Nocaute também. Ah, só tem corrida de nocaute aqui. Eu não gosto de corrida de nocaute, corrida limpa. Cronômetro, também não. Duelo, não tem. Não tem e não tem. Vou fazer o seguinte, vou atualizar aqui. Vamos tentar essa nocaute, vai. Vou tentar essa corrida aqui de nocaute. Sim, inclusive o jogo é mobile, sim, o Project EGIFT 2.0. Inclusive os desenvolvedores são brasileiros. Caraca, eu não sabia. Então vou testar, cara. Vou dar uma testada, então, nesse jogo. Vão me recomendando os jogos aí, gente. Que aí eu vou até anotar depois. Qualquer coisa comenta em meus vídeos os jogos que vocês querem que eu traga aqui no canal, galera. Que aí eu posso trazer. Comenta nos meus vídeos. Depois dessa live, tá? Depois disso aqui, pra eu ver. Vamos lá. Que aí eu posso estar trazendo aqui pra vocês. O meu tem 32GB e já tá todo ocupado. É, jovens. É porque, ó, decorrer que os anos vão passando... É... Os jogos, eles vão ficando melhores, né? Os jogos mobile... Ih, vou perder essa corrida, gente. Perdi. Quém, 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 quém. Nossa, perdi. Fiquei triste agora. Vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar a lista. Como assim? A gente vindo aqui, ó, galera. A gente pode clicar agora. A gente clicando aqui, ó. Nesse agora por 10 gold. A gente atualiza a lista, ó. Por exemplo. Vou atualizar agora, ó. Atualizou. Vamos ver agora. Tá, tem essa corrida limpa que eu não gosto. No couch. Cronômetro. Aí, tem essa corrida de cronômetro. Vou tentar. Realmente, como eu tava dizendo. Ao decorrer que os anos vão passando, né? Jogos vão ficando melhores. Seja com gráficos melhores. Jogabilidade melhores. E aí, é óbvio que o tamanho deles vão aumentando. Então, realmente, os celulares vão ficando muito pequenos. Galera, tem muita gente me recomendando vários jogos legais. Qualquer coisa. Vai em algum vídeo meu e comenta todos os jogos que vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Porque aí, depois que eu for olhar os comentários de vocês, tá bom? Eu vou anotar em um papel todos os jogos, ó. Tem muita gente me recomendando. Douglas Montt já recomendou o Waste Race, que eu já trouxe aqui no canal. Me recomendou o The Street King, que eu ainda não trouxe. E o Project Drift 2, que eu ainda não trouxe. O Race Max Pro já trouxe aqui no canal também. É um jogo muito bom a primeira gameplay. Se não viu, vejam aí também, tá? Ores Vildo Souza. Deixa eu olhar aqui. Ó, Battle of Warships é um jogo de navio incrível. Boa, nunca joguei ele. Tenho que trazer aqui também. Ih, gente, bati tudo aqui agora. Aff, véi. Acelera, acelera. Ih, gente, 6 segundos. Aí, conseguimos ganhar. Ganhamos. Galera, quem não deu like aí, mais uma caixa ganhamos, hein? Quem não deixou o like, deixa o like. Bom, o like é importante. Ajudar aqui esse meu canal falido. E quem não é inscrito, se inscreva. Tá legal? Vou clicar aqui em corrida. Se inscreva aí, pra quem não é inscrito. Tá bom? Tem vídeos novos todos os dias. Qual de Ball Brasil? É... Você não me respondeu. Já jogou Driving 2017? Driving? Eu acho que não. Acho que nunca joguei esse jogo. Só tem carro da hora. É muito bonito os gráficos. É mobile também, né? É o Driving, né? Cara, eu vou anotar. Tenho que anotar todos esses jogos aí que vocês estão falando. É muito jogo. E parece ser muito legal. É bom conversar com vocês, por quê? Existem muitos jogos que eu não conheço. E aí eu gosto de trazer pra mais pessoas conhecer, né? Tem muita gente que conhece muitos jogos através de mim. Inclusive, fico muito feliz, né? Ganhamos aqui. Então, tem muitos jogos realmente que eu tenho que trazer aqui pra vocês. O Driving nunca trouxe. Ah, esse jogo aqui, ó. Orna of King. Esse jogo aqui, ó. Orna of King já trouxe também. Primeira gameplay dele já trouxe aqui no canal. Quem não sabe, ele é um jogo... O Orna of King, ele é um jogo mobile novo. Cara, aqui... Vamos correr aqui. Esses negócios que eu tô pegando, essas gasolinas, tá, galera? Do inventário que eu tenho aqui. Eu tô usando tudo agora. Só tenho mais duas gasolinas. É, o Driving... O Driving 2017. Ele é bonito. E os gráficos também. E ele é leve. Até 300 megabytes. Caramba, mano. Então, eu tenho que trazer aqui no canal. Tenho que trazer mesmo aqui no canal. Vim correndo. Passando por aqui. Obrigado a todo mundo aí que tá deixando o like. Tá bom? Valeu mesmo, gente. Pelo apoio. Vim correndo aqui que eu vou juntar o máximo de cartas que eu vou tentar juntar aqui, velho. Tudo. É agora ou nunca. Ixi, gente. Eita nóis. Eita nóis. E o cara bateu. Ai. O cara bateu e ainda me atrapalhou, velho. Essa corrida aqui eu acho que não vou ganhar, não. Essa 73% eu tô em quarto. Caraca, mano. Só se eu tiver muito nitro agora... Ui. Aff, velho. Perdi. Lembrando que cada corrida que eu tô fazendo, mano... Eu vou perdendo aqui. Isso aqui eu vou atualizar de novo. Vou atualizar isso aqui por 10. Atualizei. Knockout não tem. Corrida limpa. Knockout? Não. Queria polícia. Aí, boa. Missão de polícia. Vou carregar aqui mais um. Já tá acabando o meu galão de gasolina do inventário. É, já tá acabando. Já já vou ter que começar a assistir propaganda. A gente pode pegar aqui grátis, ó. A gente tem que assistir propaganda aqui, ó. Pra conseguir alguns galões de gasolina a mais. É, o jogo Ores Vildo, Sousa. O jogo Battle of Warships roda 60 FPS. E é até 115 GB. Ah, mas esse jogo Battle of Warships é de computador, no caso, né? Não é um jogo mobile, não, né? Pra ter 115 GB é de computador, no caso, ele, né? Policial. Tá, vou clicar aqui. Vamos fazer essa missão de polícia. As missões de polícia aqui eu gosto. São meio difíceis de conseguir. Mas eu gosto das missões de polícia daqui. Vamos lá. Só temos um infrator. Oxe, então vai ser fácil. Em teoria. Aê, nossa! Durou nem 5 segundos já. Já conseguiu derrotar o infrator ali. Maravilha. Próximo. A gente ganhou? Tá. Nós estamos agora com 19 caixas. Mas aí que tem mais. Corrida limpa. Tá, vamos tentar fazer essa missão de corrida limpa. Mesmo não gostando muito dela, né? Cronômetro. Knockout. Cronômetro também. Tá, vamos tentar fazer essa corrida limpa, vai. Então, bora lá. Tentando correndo aqui. Esse carrinho aqui é da hora, hein? Esse carrinho todo antigo aqui, ele é da hora demais. Bora lá. Gente, não esqueça aí, pelo amor de Deus, dá um like. Eu acho que esse jogo Battle of Warship é de computador, jovem. Ou não. Deixa eu até pesquisar aqui no... Calma aí. Agora não dá pra pesquisar. Não posso bater. Se eu bater vai dar game over. Não bati! Não sei como eu não bati ali. Ah, bom, né? Se ele não bateu, não bateu. Ok. Curuca. Ai, 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 ai. Pode bater não. Se bater vai dar game over na hora. É, mas eu acho que eu também não vou chegar a tempo. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Ah, perdi. Ah, mentira, véi. Perdi. Ah, essas corridas é muito chata, véi. Vou tentar gastar gold aqui com outra aqui. Duelo. Tá, deixa... Ó, tem outra corrida cronômetro. É, essas corridas quando é cronômetro, sem bater, é melhor. Aí, vamos ver se a gente consegue nessa daqui. Já já eu vou pesquisar esse jogo aí. A galera tá discutindo se o jogo Battle of Warships, ele é pra celular. Eu acho que ele é pra computador também. Pelo menos eu não lembro dele ser pra mobile. Gente, não esqueçam aí de dar like, tá bom? E fica à vontade aí nos comentários para falar o que quiser. Recomendem jogos aí também. Bom. Fica à vontade. Aí, estão rindo porque eu perdi a última corrida no finalzinho. É, ri mesmo. Ai, acontece, gente. Pelo menos nessa daqui eu posso bater. Então, aqui eu só vou me preocupar com ser o mais rápido possível. O ruim é que esse carro é devagar, véi. Bora lá. Tentar extrair o máximo possível. 20 segundos já. Outra coisa não. Ah, não é por causa disso. Ah, deve ser por causa do outro comentário e tal, né? Entendi. Vamos passando aqui, passando ali. É, de novo não vou ganhar. Dois segundos. Ah, ganhei! Aê! Mais essa corridinha aí. Mais uma caixa. Boa. Bora lá. Juntar o máximo de caixa possível. Duelo. Knockout. Knockout também. Duelo. Corrida. Corrida. É, corrida? Boa aí. Corrida com caixa. Eu gosto. Quando é assim. Ai, minha coluna. Bora lá, gente. Vamos juntar. Eu vou juntar. Já tô com mais... Já tô com 20 caixas. Juntar o máximo de caixa possível aqui e ganhar, véi. Uma hora eu vou ter caixas o suficiente. Vou abrir todas elas ao vivo aqui com vocês. Bora lá. Cara, outra coisa. Esse jogo é muito legal, independentemente de tudo, tá, gente? Olha isso. Ai, bati. Tem umas curvas que é miserável, tipo essa daqui. Que aí, ó. Aí eu bato. Aí o carro fica na minha frente. Meu Deus. Tô em último. Maravilha, William. Pior que tá, não fica. Quer dizer, pode sempre ficar pior. Tô em último lugar. É, infelizmente essa daqui. Perdi, perdi e perdi feio. Aff, véi. Que raiva, mano. Tá, vou tentar reiniciar de novo. Tentar correr de novo essa. Perdendo feio algumas corridas, véi. Lembrando que depois eu vou trazer live do Real Racing 3, tá? Mais lives aqui. Eu sei que muita gente gosta. Bora lá. Vou tentar passar por aqui. Aqui, ó. É um indicativo, tá, gente? De... Eu tô em terceiro lugar de seis corredores. Nossa! O cara jogou o carro pra cima de mim, véi. Vocês viram isso? É incrível. Como as coisas vão sobrar pra mim. Vai, solta nitro. Ai, bosta. Bati de novo. Não vou ganhar. Mentira, véi. Esse esbote é impossível de ganhar. Vou ficar já... Vou ficar em último lugar. Olha isso. Olha lá. Tá, essa daqui eu desisto. Essa daqui eu desisto. Não, essa corrida aqui não corro mais. Os bots, eles se embananam. E pra piorar, me embananam. Vou atualizar aqui, ó. Cadê? Tem mais alguma corrida aqui? Pra ganhar fora essa corrida... Não tem mais nenhuma corrida aqui com caixa. Só essa corrida aqui que a gente tentou ir a uma bosta. Vou atualizar aqui. Atualizar. Sim. Beleza. Corrida de duelo. Não tem. Cronômetro. Vamos ver aqui. Aqui. Tem mais uma corrida cronômetro. Ai, vamos assistir propagandas, então. A gente tem que assistir a propaganda. Propagandas. É o jeito, gente. Assistir propagandas pra conseguir aqui as caixinhas. Essas curvas são horríveis, mano. É, pois é. Otávio Bicicleta. Estranho. No meu celular tem carros nível 5 e 6 por dinheiro. O jogo sem dinheiro de verdade. Otávio. Tem sim carros de nível 5 e 6 pra comprar com dinheiro. Porém, no nível 14 do jogo, ele só disponibiliza 4 carros que não pode. Não é que o jogo não tenha. Aqui, ó. Na minha também tem, ó. Vou vir aqui em garagem. Aqui, ó. É... Vou até vir aqui, ó. Realmente, ó. Dá pra você comprar algum carro aqui, ó. Nível... Nível 6 dá pra comprar. Nível 5 também, ó. Classe 5, ó. Provavelmente vai ter algum carro aqui da classe 5, ó. Que dá pra comprar. Cadê? Eu tenho um carro, inclusive, da classe 5, que é esse. Eu tenho... Carros dá pra comprar, dá. Porém, no capítulo 14, quando você vai jogar, ele só dá a opção pra comprar esses carros aqui, ó. Entendeu? Ele não dá a opção de eu correr com outros carros que dá pra comprar com dinheiro. É isso que eu tô querendo dizer. No capítulo 14, ele bloqueia os carros que a gente tem na garagem. Carro 5 dá pra comprar com dinheiro, ó. Esse daqui é classe 5, eu já comprei. Tem outro carro da classe 6 também. Cadê? Cadê o outro carro aqui, ó. Carro da classe 6. Dá pra comprar também. Dá pra comprar todos os carros com o dinheiro do jogo. Mas, no capítulo 5, no capítulo 14 da campanha, quando eu vou clicar pra jogar, ele não permite jogar com aqueles outros carros. Com carros do dinheiro, entendeu? Ele só permite você correr com qualquer um desses 4 carros que não tem. Aí, é o próprio capítulo que bloqueou isso, tá? Não é o jogo todo que bloqueou. Dá pra comprar os carros. Mas o capítulo 14 bloqueou os outros carros. Dá pra ser comprado com o dinheiro do jogo. Aqui, a gente tem que colecionar. Por isso que eu tô tentando tudo mais. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Otávio, ele disse que mandou no meu Instagram a foto. Deixa eu dar uma zoiada lá. Meu Instagram joga com o Willian. Inclusive, sigam lá, gente. Joga com o Willian oficial. Joga com o Willian no Instagram. Deixa eu ver aqui as mensagens. Aceitar. Beleza, acabei de ver aqui, ó. Não, Otávio. Mas aí, dá pra comprar. Acabei de ver a sua foto. Dá pra comprar o carro. Mas aqui, o capítulo 14, ele não permite. É isso que eu tô dizendo. Você ir na garagem, dá pra comprar. Você não tá no... Se possível, dá pra você ir na campanha? Ah, porque você já chegou no capítulo 14? Eu acho que você nem no capítulo 14 deve ter chegado, né? Porque é no capítulo 14 que tá bloqueado. Não é na garagem, não. Entendeu? É, infelizmente, no capítulo 14 que eles bloquearam. Vamos correr aqui mais uma corridinha? Willian, já abre os caixotes? Vou abrir já, já. A minha intenção é juntar o máximo de caixote. Já tem um 20 aqui, ó. Vou juntar o máximo aqui que der, João. Vamos... Aqui, essa corrida aqui é corrida... É, corrida. Vamos tentar essa daqui, já que estamos aqui. Vamos tentar essa daqui. Galera, não esqueça, pelo amor de Deus, dar um like aí. Pra estar valorizando todo o trabalho que é feito aí no canal, tá? Só pra lembrar de novo. Tem muita gente confundindo. Algumas pessoas confundem, né? E... Esse jogo aqui não é o Carex Street, tá? Que é o novo jogo que lançou. Quer dizer, lançou, mas não lançou, né? Lançou só pra iPhone e os celulares mais potentes de Android. E aí, eu não consigo trazer aqui no meu canal. Eu tô... Tô no aguardo, tá, gente? Pra que eles lancem a versão da Steam PC. O Carex Street. E aí, eu consiga trazer e gravar tudo certinho pra vocês, entendeu? Bora lá, avançando. O Aldemar Donato! Botou a mãozinha. E aí? E aí, Aldemar? Tudo bom? Boa noite, galera. Ah, não. Mentira. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Impossível isso, gente! Olha lá! Da onde aquele cara saiu? É melhor vocês nem responderem de onde ele saiu. Vou tentar de novo, ó. De novo! Cara! Nossa, velho! O Bati é... É sempre no final da corrida, velho! Que esses caras surgem do infinito e além. Só pode, velho! Zero condição. Vamos lá! Gente, fique à vontade aí pra comentar o que quiser. Pra perguntar o que quiser. Pra falar o que quiser. Me recomendem jogos aí também. Certo? Todo dia tem vídeos novos no canal. Nesse meu canal lindo e maravilhoso. Então, se inscreva se você não é inscrito. Ah, William! Tem vídeos novos todos os dias? Todos os dias sai vídeo novo, cara. Tô gravando, editando, tô trabalhando. Igual um condenado. Pra trazer sempre vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então, se vocês amam jogos mobile, é esse canal aqui, velho. Quem sabe aí eu me torne o maior canal de jogos mobile brasileiro do YouTube, hein? Já pensou? Vamos lá, avançando. Acelera! Agora eu acho que ganha, hein? Agora eu acho que vai. Ganhamos. Até que enfim. Achei que eu não ia ganhar mais. Agora, a gente ganhou a caixinha. Mais uma caixa pra nossa... Agora já estamos com quantas caixas? Deixa eu ver. Estamos com 21 caixas. Vamos lá, vou juntar o máximo que der. Tem aqui corrida cronômetro, duelo, não ganha, nocaute também, cronômetro, duelo, corrida limpa. Nossa, corrida limpa. Só nas corridas limpas. Tá, eu acho que vou ter que gastar mais gold aqui, gente. Ah, fica à vontade aí, gente. Quem quiser fazer uma doação aqui pro meu canal, tá? Quem puder fazer qualquer doação em qualquer valor, fica à vontade. Vamos aqui, corrida de duelo. Aparentemente, ó. Vamos lá. Mais uma corridinha aqui. Vamos tentar essa corrida aqui. Gente, não esqueçam aí, por favor. Dá um like. Dá um like aí pra ajudar. Vamos lá, correndo. Se inscreva também, se você não é inscrito. E você perder. Ah, entendi. É, velho. O jogo faz de tudo aqui pra me fazer perder, pô. Olha, 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 olha isso. Olha isso. Af, velho. Sai, 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 sai. Nossa, o bot bateu ali, ó. O bot bateu, graças a Deus. Ruim pra ele e bom pra mim. Vamos lá. É só a gente não bater, ó. O bot já tá a 140 de distância. Vou me distanciar mais agora. Adoro quando os bots se lascam todos e batendo ali. Não é possível que agora eu perca, velho. Quer dizer, é possível sim que eu perca, mas... Vamos lá. Correndo aqui. Vou juntar aqui o máximo de caixas possíveis. Vou abrir todas essas caixas, tá? Pretendo abrir todas as caixas. Agora o bot tá... Nossa, essa aqui ganhou um pilé. Finalmente vamos ganhar uma corrida aqui tranquilo, gente. Finalmente essa corrida aqui a gente vai ganhar tranquilo. Menos um estresse aqui pra vida. Aê. Cadê? Foi? Foi. Agora a gente ganhou. É isso aí, William. Aê, gente. Finalmente, né? Cadê? Aí, eu mais uma caixa. E tome caixa. Mas tô gastando tudo que eu tenho também, né? Duelo. Tá, essa aqui não tem. Essa aqui não tem corrida. Duelo. A gente vai ter que assistir mais propaganda aqui. Então vamos assistir mais propaganda. Vou lhe dizer isso. Assistir mais propagandas aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho, galera. Já volto. Beleza, voltei. Deixa eu assistir aqui essas propagandas. Pra gente ganhar pelo menos mais dois. Mais dois negocinhos. Tá, tem essa corrida aqui que a gente também... Vamos tentar. Cara, eu vou juntar o máximo de caixa possível. Tudo que eu consegui aqui, velho. Bora lá. Mais essa aqui. Não é possível que nenhuma dessas caixas eu vou dropar nenhuma carta dos carros que eu preciso. Nossa. Olha esse Audi que tá atrás de mim. Olha o tanto de carros. O tráfego é lotado, velho. Olha isso. O jogo, ele lota o tráfego de propósito. O jogo, ele lota tudo de propósito. Nossa, o Audi tá atrás de mim. O Audi tá bem, bem do meu lado aqui, velho. Eu não posso errar nada aqui. Serrar já era. Bora avançando aqui. Bora avançando. Aí, ganhamos, 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 ganhamos. Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma. Beleza. E aí, propagandazinha no meio do vídeo. Beleza. Pronto. Vamos juntar, gente. Uma hora a gente vai conseguir o que eu quero. Ó, tem mais uma corrida aqui de duela, ó. Que legal. Então, bora também nela. Uma hora a gente vai conseguir aqui os bagui. Os baguizinhos. Gente, não esquece aí de dar like, tá bom? Ok. Horis Vildo Souza. Eu já tentei no meu canal ir no primeiro vídeo seu canal e dar like até seu último vídeo. Ah, já tentou? Obrigado, cara. Realmente isso ajuda muito, galera. O apoio de vocês no canal é algo muito importante, se vocês gostam, tá? Sempre dá like, se possível, em qualquer vídeo que vocês assistirem. Sempre comentem também. Tô fazendo o máximo aqui do possível também. Pra... Nossa, essa corrida aqui a gente ganhou de boa, hein? Tô sempre dando o meu máximo aqui, galera. Pra... Tentar fazer crescer esse canal. Mesmo o YouTube quase nunca recomendando. Ó, tem corrida de cronômetro aqui também. Tá. Vamos aqui mais uma. Abastecer aqui essa gasolina, né? Você... Ó, cada vez que a gente assiste aqui os anúncios, ó... Esse é o novo jogo mobile. Já trouxe aqui a gameplay dele. Ah, William, entendi agora. Desculpa, entendi. Não, tudo bem. Tudo bem. É meio confuso mesmo, né? Às vezes entender algumas coisas do jogo. Mas aí, realmente, quando você chegar no nível 14... Por isso que o ideal desse jogo é você sempre ficar vindo aqui, ó... Em recipiente, todos os dias. E ficar coletando tudo que o jogo ele for lhe dando, né? Por exemplo, daqui a dois dias eu vou entrar aqui no jogo... Pra tentar coletar esse recipiente de ouro. Tá vendo? Daqui a quatro dias vai ter esse outro recipiente. Por isso que é sempre importante estar entrando. Já estamos com 24 o de prata. Então, bora lá. Qual era a corrida que eu botei? Foi esse? Ih, gente. Qual foi a corrida que eu botei aqui pra duelar? Qual foi a corrida aqui que eu botei? Ai, merda. Agora eu não lembro qual foi a corrida. Saí sem querer lá. Mas não foi essas, não. Cronômetro. Acho que foi essa daqui. Vamos tentar essa. Aí, Oswaldo. Parece o trânsito de São Paulo. É, véi. Só pode. Parece o trânsito de São Paulo mesmo. Aí, vamos lá. Vamos correndo aqui. Marco David. Joga Free Fire ou PUBG não, William? Cara... Eu tentei trazer aqui no canal, mas ninguém assistia. Eu já trouxe, inclusive, uma série do Free Fire há muito tempo atrás. Tem vídeo aqui no meu canal. Inclusive, os vídeos são uma bosta. Eram os meus primeiros vídeos jogando Free Fire. Mas qualquer coisa, vejam aí. E eu também já tentei trazer PUBG, mas muita gente não assistia, né? Aí eu parei. Mas eu já trouxe há um tempo atrás, cara. Se vocês quiserem, eu posso sim trazer... Nossa! 0,006! Consegui ganhar. Mais uma caixa pra gente. Galera, não esqueça de dar like. Por favor, dá like, dá like. Ih, gente. O jogo crashou. O jogo crashou do nada, véi. Ih, será que eu ganhei a caixa? O jogo crashou aqui. Vocês viram? Ah, não. Ganhei a corrida. Na moral, tenho que ganhar lá a caixa. Vamos lá. Lembrando que, ao final, vou tentar abrir aqui o recipiente. Já estamos com 25, ó. 25 recipientes. Campanha. Cronômetro. Tá. Acho que aqui a gente já fez tudo que podia ser feito aqui, né? Não é isso, jovens? Ó, tem uma corrida aqui, duelo. Ah, mas não dá nada. Corrida também não dá nada. Vou atualizar aqui. Vou atualizar essa daqui. Vamos ver. Corrida limpa. Odeio corrida limpa. Cronômetro. Tá. Essa aqui vai... Parece ser interessante. Olha, qual coisa me recomenda em jogos aí pra eu trazer gameplay? Cara, tem um jogo muito da hora que eu tava vendo, que é o Farlight 84. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar aí desse jogo? Ele é Battle Royale. Novo Battle Royale aí. Farlight 84. Inclusive, eu já trouxe a primeira gameplay dele aqui no meu canal. Alguém já ouviu falar do Farlight 84? Ele é muito bom. Fora que você pode jogar tanto no celular e tanto no computador, tá, gente? Farlight 84. É o novo Battle Royale aí. E parece que tá muito legal ele, velho. Ih, bati. Vamos lá. Eita, 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 eita. Caraca, mano. É, vamos ver se a gente vai conseguir. 22 segundos. Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Não é possível. Tamo correndo aqui frenético igual um doido aqui, não é possível que a gente não... Ai, mentira. Não sei que eu bato. É, se bater realmente não vai conseguir. Aê, consegui, consegui, consegui. Com seis segundos ainda conseguimos, velho. De boaça, olha. Beleza. Mais uma caixa. Uh, eu vou endoidar, tentando juntar essas caixas, velho. Eu vou endoidar demais. Beleza. Deixa eu ver. Knockout. Tem nada. Corrida. Nada. Tá, isso aqui é... Outras... Outras coisas. Duelo. Cronômetro. Duelo. Corrida limpa. Odeio. Tá, deixa eu voltar aqui e ir na campanha. Aqui, duelo. Tem mais uma corrida de duelo aqui pra gente ir. Então, bora. Fazer o máximo de corrida de duelo aqui possíveis, né? Ok. E foi. Faltar logo nesse nitro aqui de cara. Galera, quem não é inscrito, se inscreva também, tá bom? Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal, tá? Pra quem não sabia. Beleza. Maravilheuza. Nossa, velho. Bora. Bora, carrinho. Faltou força. Já pensou em trazer GTRP? Cara, já pensei, mas GTRP não é muito a minha praia, não. Sei que muita gente curte, mas eu nunca gostei não, pra falar real, do GTRP. Mas eu vou sempre procurar ver aí umas lives. É porque esse aqui, galera, eu tenho dois canais, tá? Eu tenho esse canal aqui, que é de jogos mobile. E tem um outro canal, que é o Joga com Ilha Oficial, que é de jogos de computador e console. Olha lá e lá eu vou ver uns jogos legais pra trazer, de computador e de consoles. Bom, galera, mas é isso daí. Este foi o vídeo de hoje, mais um episódio do Carax High Grey Racing. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça, velho, pelo amor de Deus, de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Até nós, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho